Essa semana tem mais revista do cinema brasileiro. O drama sobre a família moderna, a glória e a graça. O nascimento de um cineasta no curta outubro acabou. Uma bailarina de 85 anos repensa a velhice e a morte em três atos. O doc São Sebastião do Rio de Janeiro, a formação de uma cidade. Um casal de pescadores da Baía de Sepetiba, na ficção cada vez mais longe. O cotidiano de quatro trabalhadores da metrópole paulista no longa Futuro Junho. E uma entrevista aqui no estúdio. Eu espero vocês. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto